E aí galera do YouTube, estou aqui para ensinar como deixar sua barra de ferramentas do Windows XP preto com laranja, com o Zune. O link para você baixar está logo aí embaixo. Você executa o instalador, clica em executar e vai abrir o assistente de instalação. Você clica em next, aceita os termos que esse programa traz e instala. Gente esse programa é muito bom para você que não gosta do azul padrão do Windows. Ele é ótimo aí para você. Após instalado você clica em finish, vai aparecer automaticamente com o botão direito do mouse, propriedades. E aí você muda aí para o Zune. Muda o tema do seu computador para o Zune. Pode mudar você. Só apertar aí em aplicar e automaticamente vai aplicar aí seu tema Zune no seu desktop, ou seja, sua área de trabalho. Tá aí o tema já aplicado, Zune fecha com janela. Bom gente, isso é mais um tutorial da TechSpeed e da Informática. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva nosso canal aí. Estamos sempre com tutoriais para você usar melhor seu PC. Valeu! Tchau! Tchau!